Aô, Itapega, que isso aí simulão Obrigado pelos 100 bits, mano Obrigado, ajuda demais Cê tá doido Vamos fazer isso então, galera Vamos pegar aqueles zonas lá e trabalhar lá, mano Esse BT zonas vai ficar aqui, parado Tamo junto, mano, ajuda demais os bits Ajuda demais, mano É proibido Aí é complicado, mano Obrigado pelos bits, Gustavo Cadê o Fabinho? Cara, o Fabinho tá viajando, rapazada O Fabinho tá viajando, mano Tá tirando um descanso, umas férias Obrigado Lá pro campo 37 Vamos ver onde que fica Vai pegar aqui e vai reto Isso, o Fabinho tá viajando, Rhinolson Não sabia, não? A gente adiantou vídeo no canal Pra poder viajar Pra ele poder viajar Próxima entrada a gente entra E aí, Matheus Tá louco É que a gente adiantou bastante vídeo, tá ligado? Pra ele poder viajar Por isso que não parou de sair vídeo com ele no canal Porque a gente adiantou vídeo Temos vídeo pronto até pro dia 21 Não tenho a mínima ideia, Matheus Tá aí reto O Minho tá empresário? Não é não, Rhinolson Tem que tomar uma esfriada também, mano A gente merece um descanso também, né? Tchau, tchau Tchau, tchau Tem vídeo pra todo dia, mano Ficamos no campo, galera É isso aqui, ó Não, 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 Rhinolson A gente sempre grava bastante Pra gente poder ficar tranquilo, tá ligado? Essa é bruta, hein? Tá ligado Ah, agora não é pode, né, Ivan? Antigamente não tinha como não Mas agora Deixa o pau quebrar Dá um trabalhinho, hein, Nilson Dá um trabalho imenso Essa escultura ali Tem que pegar e colher Eu acho que vai ser rapidão, mano Porque eu sou aquele tadeiro Olha o tamanho da barra de corte dela Nossa, velho Me dá sede toda hora, mano Vou entrar qualquer dia lá, ô, Matheus E aí, Yuri E aí, Yuri, salve Tamo junto, Ivan É nóis Bom descanso lá Qualquer coisa Eu chamo lá, Matheus Vou engatá-la aqui, mano O que é isso? O que é isso? O que é isso? A fazenda é essa? Deixa eu chamo o novo mapa, Matheus Forna Sumuleta 22 Que o Staley fez Pode jogar live Eu acho que tem Acho que sim, hein, Nilson Queria a fazenda do cano Foi a ideia da Carol De pô, mami De fazenda do Do oco Eita, rapaz Vou escolher Fazenda ovo Nilson, mata moreira Tem sim, viu? Acho que tem sim, mano Eu lembro desse nome Só que não responde muito lá no Facebook Qual piada? Qual o país produz mais? Muitas canas Canadá Beleza Beleza Viu, Matheus E ela tá boa, hein? Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Amém. O que a impressora falou pra outra? Sei lá, hein? O que ela falou? Nossa, pior, Matheus. Tá com 50% já, mano. Tem que ver onde que vende depois. Ótimo. Essa capa é minha ou é impressão minha? Beleza. E não, só não sei te dizer, mano. Não tenho essa informação. Que coisa linda, hein? Rapaz, esse trigo do vizinho aqui tá rendendo, hein? Já tá enchendo a coletadeira, mano. Eu vou encher. Não vou falar não, Nilson. Onde você escutou isso aí? É igual caminhão. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos lá. E tomar cuidado, porque é pra rodar com esse caminhão aqui. Não fiquei sabendo disso aí, não, mano. Tem que ver de onde você tá vendo isso aí, Renilson. Será nos canais, não? Tem que dar uma olhada, Renilson. Não pode confiar no que esses caras falam não, tá ligado? Tem que ficar de olho lá no site da Jais próprio, mano. Tem muita gente que faz clickbait aí, mano. Só pra ganhar acesso, tá ligado? Tem muitos caras que falam isso aí, mano. Faz isso aí até hoje, né? Tchau. 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 Eu não sei se é porque eu tô acostumada com o FS22. Ou o Farming Stanley 19 rende muito mais escultura. Sei lá. Eu acho que o 22 tá rendendo bem menos, hein? Por que tá esse capo aqui? Sei lá. Eu mostro nada? Obrigado por assistir.